O sucesso do Polegar aqui no Domingão Eu sou o carro, ela não guia Eu sou o cigarro, ela não pulga Eu tô na tela, ela tá nua Eu tô de noite, ela de dia Eu vi no rádio, ela não liga Eu peço o gesto, ela faz rica Toco guitarra e bateria Ela sou o carro, ela não liga Eu sou apaixonado e nem se joga com a minha fantasia Eu tô de noite, quando eu tenho cuidado Também se escuta na sua academia Ela não liga, eu pareço te ligar Grande rapaz Tem mais história Quando eu falo que eu já me sinto sociário Eu tô de noite, ela é a loteria Ela não liga, ela não liga Ela não liga pra mim Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga Ela não liga pra mim Ela não sabe da minha história Eu sou a sua geografia Eu jogo sempre pela vitória Ela só liga, ela não liga Ela não liga, eu sou apaixonado Ricardo, Alex, Rafael, Marcelo Alain Por negar, e depois dos comeceis A áudio Cacetada Aqui, faltando, longe pra sete Aqui no Domingão Daqui a pouquinho, áudio Cacetada Quando eu falo que eu já me sinto sociário